Primeiro link da descrição, galera, é o TikTok, né, o link do TikTok pra você baixar o TikTok e poder ganhar dinheiro com isso. Mano, olha, R$3.900, mano, foi o que eu ganhei hoje com o TikTok, mano, divulgando. Isso é o meu histórico real, R$22.000. Vocês sabiam que tem gente na mansão que faturou R$90, R$100, R$40, R$30, R$25, R$2, R$4, e eu não vi um real desse jeito. Não que eu tenha que ver, mas achava que dava pra apagar uma luz, uma conta de telefone, sei lá, qualquer coisa, um pão. Então, dê preferência, baixe o link aí na descrição pra ajudar o nosso canal a crescer e esse dinheiro aí ser revertido em conteúdo pra vocês. É o primeiro link da descrição e o legal é que por esse link dá pra vocês ganhar dinheiro também, ó. Tem bônus do TikTok aqui se vocês assistem vídeo, bônus TikTok com vídeo. Então, pelo link que você baixar, vocês, ó, dá pra ganhar, ó, convide cinco amigos, ganhe R$300. Tarefa 1. Esperem zero dia, R$150, R$1.000, R$1.000, é, blá, 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 você ganhou, mano. Só você divulgar o seu link que você vai ganhar dinheiro, mano. Então, tamo junto. Os top 20 que convidarem mais amigos, blá, 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 blá. Ó, primeiro link da descrição, mano, não vou vender ilusão pra vocês. É só baixar e vocês compartilhar aí o link do TikTok. Acompanha o vídeo, deixa um like, deixa sua opinião também, assiste o vídeo completo. Vamos junto. O Camaro tá vendendo, galera. Premiere Import, ó o número aí. Se você quer comprar o Camaro... Tem que descer esse carro, velho. Vai descer. Essa é a outra loja deles. Esse é o Volvo... Eita, o Camaro chegou, mano. Olha aí, ó. Olha lá, o Camaro tá vendendo, fellas. Ficou bonito aqui, mano. Ó. Galera, eles vão deixar o Volvo comigo pra eu escolher também. Tem que testar os carros, né, galera? O bom de ter a... Gostou desse, Médico? Nossa, adorei. E eu quero ir. Pode entrar? Pode entrar, Médico. Isso é nosso ainda. O meu sonho era o Camaro. É o sonho, Camaro. Mas... É... Vou mudar algumas coisas aí, estratégias. A gente vai fazer o projeto monetização aí esse ano, então... Vai vir coisas diferentes aí. E aí, fellas? Mano, o carro chega esse volvão, hein? Mas, mano, é a velar, mano. É a velar, pai. Eu vou testar, mas é a velar. É a velar, é a velar, fellas. Deixa o pneu de vocês aí. Deixa o pneu de vocês. As meninas gostaram do Camaro, lá. Gostaram, meninas? Muito! Acho que a gente vai dar uma voltinha aqui. Eita, vai dar trabalho. Mas é pura, fellas, mano. E é isso, mano. Eu acho que esse é o carro, Fela. A gente só precisa agora fazer o projeto monetização. Né? E achar uma velar... Eu gostei dessa. Só que a preta, mano, era a mais imponente. Não sei, mano. Essa... E aí, menor! Tá bem? Ô! Apura, pai! Essa é a pura, mano. Acho que tem a cara do canal. Acho que essa é a cara do Toguro, mano. Merecemos esse carro. Mas aí, eu vou dar um rolê no Volvo, né? E vamos ver. Eu tô totalmente na dúvida, fellas. Eu tô um pouco com medo desses pneus aí, porque é um carro... Provavelmente vou ter que lançar a velar pra dar uma... E um carro do dia a dia mesmo, pra bater dia a dia, mano. Tipo, um tratorzão mesmo, uma Hilux 2008, pra bater o dia a dia. Tô pensando aí. Vamos ver o que a gente faz. Deixa a opinião de vocês, mano. Deixa a opinião de vocês, sincero. Opinião. Um vídeo de opinião aí, né? Tô triste. Velar vermelha. Vamos ver. No título do vídeo, tô triste. Velar preto. Agora a gente vai levar o Volvo branco, fella. Eu acho que é um baita carro, né? Mas é um carro pro dia a dia, esse carro, mano. Volvão, mano. Tratorzão. Trator. Tem uma sacola aí, cheia de controle chato, só o carro não pode ver. Eu vou lá, vou pegar, vou botar. Preciso tirar o carro pra botar. Tá aí, faz tempo, velho. Vem aqui três, velho. Caraca, tá aí? Tá aí, meu filho que guardou. Agora meu filho não tá aqui, mano. O carro do dia a dia é esse? Qual que é a diferença? O carro do dia a dia é o agressor do pneu. Pode subir as tartarugas. É. Pode montar as tartarugas. Aqui não dá problema. É. Pode daqui pra atropelar o teu tartarugas. Quero ver se for o pneu. Então. Quem ano que é esse carro aí? Esse é 2018, 19 esse carro. Esse carro é louco. Tratorzão, né? Compreensaria ter esse um. Deixa eu te falar só pra você saber, esse carro. Você vai assustar que você vai dirigindo na estrada. Ele puxa o volante, assim, ó. Da estrada, com todas as faixas. Ele tem um sensor que ele diria sozinho. Solta a mão dos volantes, assim, ó. E vai acelerando. Sozinho dirigindo. Sozinho esse carro aqui. É o carro mais seguro do mundo, o Volvo. Entendeu? Eu vou te ensinar ali, mas você aperta os botões ali, ó. Você vai catar a estrada pra viajar. Solta na estrada que ele vai sozinho na faixa. Ele não bate o carro. Volvo branca. Tem freio sozinho ainda. O porta-malas é maior que a da Q3? Vê aí, sim, ó. É elétrico o porta-malas. É maior que a Q3, pai. Um pouquinho a coisa. Gostei, pai. Vamos ver, né? Por isso que a gente tá testando os carros, né? Pra gente ver. Ó, ó, ó. Esse carro que eu abri o porta-malas, você passa o pé nele embaixo. Tem um sensor que você passa aqui, ele abre. Eu não lembro onde que é. A Velar tinha um desse, não tinha? Tinha. Tem também. Tem uma posição que você passa e ele abre. Ah, eu gostei, né, filhão? Eu gostei do povo. O que vocês acham? Volvão branco. Carro-trator, filhão. Não sei, mano. A Velar é um baita carro, só que não é um carro do dia-a-dia, mano. Não é um carro que eu vou passar com o trator aqui, né? Eu furei o pneu da X4. Na X4M. E prejuou por uma tartaruguinha. E esse aqui é trator. Tô pensando também. Kilometragem tá mais ou menos. Só que é um carro trator, né, mano? Volvão, velho. O que vocês acham? Pro dia-a-dia do Toguro aí. Deixa nos comentários. Vamos testar a Volvo branca. Eis a questão, Fela. É igual eu falei, mano. Pneu, velho. Ei, não dá pra pôr um pneu trator nele e ficar feio? Fica feio. Não tem jeito, ó. As rodas desse carro é muito grande. As rodas é grandona. Mas aí põe uma roda menor, não. Não pode, ó. Vai tirar o clássico do carro. Esse não é um carro pro dia-a-dia, correto? Não aguenta o trampo. Se você for muito pra bater, não, né? Entendeu? Eu bato todo dia. Todo dia não, mas é um carro que eu vou... Mas é um carro louco. Não é um carro que dá pra tirar um barato. Só que as rodas não é grande. Toma cuidado com os buracos. Eu não tomo cuidado. Você viu lá. Aí não tem jeito. 5 mil de prejuízo, velho. Foi isso aí. O carro de tartaruga rasgou o pneu. Se não tivesse rasgado o pneu, não tinha dado prejuízo. Vamos ver esse trator aqui, né? A Volvo é trator, pai. A Volvo é dia-a-dia. A Volvo é monstra. Isso aí é louco. Esse carro é louco. Melhor que a Q3. 10 vezes melhor que a Q3. 10 vezes. A Q3 joga bem perto dela. A Q3 é... Eu vou sair do Q3, né? A Q3 já era, né? Nós já vendemos a Q3. Já fui assinar hoje. Então, vamos ver. Beleza, só dou um toque. Sobe sozinho. Vou fechar também.